O cliente me procurou ontem. Ela tem um piso vinílico e o piso dela ficou com uma marca de pés. Pé de sofá, afundou, o que fazer? Vamos lá. O piso vinílico também é a mesma coisa, tem uma promoção, só que o vinílico é um pouco mais maleável, então justamente ele pode marcar, afundar, enfim. Se ele afundou, vinílico, minha opinião, Cris, não tem o que fazer. Ele tá aqui, soca a placa, todo do certinho. Agora, se ele puxou e marcou, qualquer desengraxante, você consegue fazer esse trâmite aí. Eu tenho um produto, Cris, eu sei que você não indica que você é o químico da Esparta, mas eu acabo indicando bastante, Cris, pra vinílico H2D2, você acredita? Não, sim, ele vai remover muito bem. Nós temos um outro produto também, que é baita desengraxante, que é o BH38MG. Nossa, esse aí é demais. E esse também vai tirar, principalmente se você tiver aí uma superfície que tem uma pigmentação, você pode usar o BH38MG sem problema, que não vai tirar a tinta. Sim, que legal. Respondido aí. Então, vamos lá. Então, se marcou o vinílico lá, não tem o que fazer, mas se for a sujidade, a marca do pé do sofá, por exemplo, pode usar o BH38, o H2D2 também, que é tão mais forte aí, mas pode utilizar, que vai resolver o seu problema aí. Certo? Obrigado. Obrigado.